Bateram tachos contra o que chamam de tachões. Cerca de 50 lesados do BES ou Novo Banco concentraram-se frente a uma das suas sucursais no Porto para deixar claro que não vão deixar de reclamar o dinheiro perdido. Muitos são imigrantes com muitas poupanças e irrespetivos juros por receber e ameaçaram fazer chegar os protestos às casas de quem consideram ser os principais culpados. Vamos chatear o Ricardo Salgado, vamos chatear o Cabaco Silva, vamos chatear o Passoscoelho, vamos chatear o Carlos Costa. Mas vamos chatear como vão para a porta deles? Ah sim, sem dúvidas. E se for preciso estar dia e noite, dia e noite, eu estou pronto para estar lá à frente do caso deles, porque enquanto ele diz que uma coisinha, enquanto eu não estiver, aquilo que é meu, eu ganhei o meu dinheiro honestamente, o dinheiro é meu, e eu não posso admitir que trabalhei e meto o dinheiro no banco e eles chegam lá e metem a mão em cima e não se passa nada. Mas afinal o que é isto? Mas que país é este? Tanto imigrantes como comerciantes lesados do antigo Banco Espírito Santo exigem a devolução imediata dos valores que dizem ter em dívida há mais de 3 anos para muitos o montante consiste nas poupanças de toda a vida. Há mais que provado, com documentos e comprobativos, nós temos a nossa razão, temos a razão 100%. Agora, quem nos está a querer enganar, há um que está acima de tudo, que é o poder político. O nosso poder político não presta. Não presta, não há qualquer partido, tanto o nosso país que não consiga levar os países à frente com dignidade, que o povo merece. As poupanças de uma vida, perdê-las de um momento para outro, não há palavra. A justiça está podra, está rota, não dá, estamos à espera e eu tenho fé que, para mim, é assim. Se eu não receber o meu dinheiro, eu tenho herdeiros para os juros a receber. É até o último centavo, 100%, com juros garantidos, os meus juros, foi o juros que foi a coisa que eu tenho papéis, que dei ao meu advogado, com capital e juros garantidos. É isso que eu quero. As minhas filhas estão-me a ajudar, mas vão lutar até aos últimos, que elas ainda são novas, e se for a coisa, tem os meus netos, para-se bem o meu dinheiro, os juros com capital e juros garantidos até ao fim. No plano de ação dos lesados do BES estão protestos à porta do antigo presidente da instituição, Ricardo Salgado, do antigo presidente da República, Cavaco Silva, do ex-primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, e do governador do Banco de Portugal, Carlos Costa.